Fala galera, beleza? Bem-vindos! Vamos falar hoje sobre o Campeonato Sul-Americano de Vôleibol Masculino e nós vamos saber quem foi campeão e também quais são as colocações das equipes participantes. Bora vinheta! É isso aí, bem-vindo! Este é o canal do professor Giovanni Soldera. Já vai aí se inscrevendo em nosso canal, ativando o sininho para novas notificações de vídeo e é claro, se você gostou deste vídeo aqui, já dá aquele like para que o canal cresça cada vez mais. Ou vamos falar sobre o que aconteceu no Sul-Americano de vôleibol. O Cruzeiro aí mostrando a sua hegemonia, vai reformulando o elenco e cada vez mais o Cruzeiro vai mostrando que continua muito forte. Vai se mostrando aí com um poder de reação e um poder de vôleibol muito grande. Manteve o técnico até hoje, trocaram algumas peças e o trabalho, o excelente trabalho do Marcelo continua a acontecer no Cruzeiro, certo? Então, vou mostrar para vocês alguns noticiários aí e vamos ver tudo o que rolou no Sul-Americano de vôleibol masculino. O Sada Cruzeiro é campeão do Campeonato Sul-Americano de clubes masculino de vôleibol 2020. O time mineiro bateu o UPCN da Argentina na noite deste sábado por 3x7x1 e as parciais do jogo foram 25x18, 14x25, 25x19 e 25x23. Este é o sétimo título do Cruzeiro nesta competição. Na disputa pelo terceiro lugar, o Taubaté Fumvic de São Paulo superou também o argentino Bolívar Vôlei pelo mesmo placar com parciais de 25x19, 26x24, 21x25 e 25x13, faturando a medalha de bronze. Na partida que definiu o terceiro colocado do Sul-Americano de clubes, o técnico do Taubaté, Renan D'Auzotto, optou por uma formação diferente entre os que começaram o jogo e garantiu o resultado positivo e a medalha. Um dos titulares que permaneceu nesta partida foi o central Maurício de Souza e teve excelente atuação nesta partida. As duas equipes brasileiras voltam à quadra pela Superliga Banco do Brasil na próxima quinta-feira, agora dia 20. E o Sada Cruzeiro estará no Rio de Janeiro para o duelo contra o Sesc Rio, enquanto o Taubaté Fumvic receberá o vôlei Renata em seus domínios. Obrigado pela sua participação, lembrando que agora começa o Sul-Americano Feminino, e é claro, a gente vai estar ligado aqui no canal para mostrar mais para vocês, tá certo? É claro, também estarei passando os vídeos sobre os fundamentos do vôleibol. Fiquem ligados, fiquem antenados, que logo, logo vai surgir mais vídeo para vocês. Um forte abraço a todo mundo, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Sous-titrage Société Radio-Canada